Editais sem nenhum concorrente. Assim aconteceram leilões para concessão de portos e companhias de energia elétrica no passado, quando as regras para contratos eram baseadas na menor tarifa, o que não garantia retornos do investimento, afastando o interesse dos investidores. No passado, recente, as decisões eram muito abruptas. O governo não conversava com ninguém, achava que era o dono da verdade. Não havia a disposição para o contraditório e, em consequência de tudo isso, as decisões eram precipitadas e que não atendiam as necessidades da população e do país. A ideia do projeto crescer é justamente mudar esta realidade. Novos editais de concessões estão previstos para serem lançados no final do ano, mas desta vez eles trazem várias novidades. Entre as principais mudanças estão o prazo mínimo de 100 dias para publicação do edital e envio de propostas. Isso significa que o investidor vai ter mais tempo para pensar, definir uma proposta e saber exatamente o que ele pode oferecer. Outra coisa que vai mudar nos próprios editais é que eles serão publicados em português e em inglês para atrair os investidores estrangeiros. Mais uma novidade. A partir de agora, a concessão só vai acontecer quando tiver licenciamento ambiental. Outra coisa. Antes de publicar os editais, eles deverão ter aval do Tribunal de Contas da União e a população será consultada por audiências públicas. O secretário executivo do programa, Moreira Franco, garante que as novas regras vão tornar o país mais atrativo para investidores. E o que é mais importante, gerar emprego para os brasileiros. Emprego você gera quando existe investimento, é investimento que permite crescer e quando você cresce, obrigatoriamente, você precisa contratar pessoas para trabalhar.